Olá pessoal, vamos conversar hoje um pouco sobre o ciclo feminino ou ciclo menstrual. Bem, tenho aqui à minha frente então um calendário para podemos discutir um pouco sobre alguns parâmetros do ciclo menstrual. Imagine que a menina menstruou no dia 1º, então o ciclo começa a ser contado a partir do dia da menstruação, do primeiro dia da menstruação. Essa menstruação vai durar em torno de, em média, 5 dias, então até o dia 5. A partir do dia 6 vai vir uma fase que é chamada fase proliferativa, fase folicular ou fase estrogênica. Nessa fase vai haver uma recomposição do tecido que foi perdido no período menstrual. Essa fase, então, iniciaria-se no dia 6 e vai perdurar até o dia 13. O dia 14 é um dia importante, porque é o dia da ovocitação ou ovulação. Portanto, o gameta feminino vai ser liberado nesse dia aqui. Posteriormente, nós entramos numa outra fase, que vai perfazer essas duas últimas semanas do ciclo. É chamada de fase secretória, progestacional ou chamada de fase luteínica também. Ela se chama assim porque nessa fase há a produção do corpo lúteo e também há a produção de progesterona, o principal hormônio produzido por esse corpo lúteo em atividade. Reparem que a fase final de duas semanas aqui, 14 dias, e que se encerra, portanto, no dia 28, é uma fase fixa, independente do tamanho do ciclo. O ciclo médio tem 28 dias, mas, para algumas mulheres, esse ciclo pode ser maior e para outras pode ser menor. Se ele for maior, a fase inicial, menstrual e proliferativa vão ser maiores. Se ele for menor, essas duas fases vão ser menores. Portanto, esse é o dia-chave em que vai ter a produção do gameta feminino, que vai ser liberado e vai durar por 24 horas sendo fecundado. A gravidez começa a partir daqui, não sendo fecundado. Daqui a pouco, nesse meu calendário, em torno do dia 25, o corpo lúteo vai estar morto e a produção de hormônios vai cair. E na fase final, nós entramos naquele período da tensão pré-menstrual ou TPM. Inicia-se, portanto, um novo ciclo aqui a partir do dia 29, com o mesmo padrão que nós temos nesse ciclo anterior. Bem, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Até a próxima, pessoal!